Fala galera do canal, aqui quem fala é TavionPlayer e vou mandar mais um vídeo de Free Fire Então deixe um like e se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações E não se esqueça de compartilhar, que vai fortalecer no canal Então bora entrar no jogo, para me dar um boiado Fala galera, vou entrar aqui né, acho que já certo onde vou cair Vou deixar para caiaco lá mais na frente, beleza galera? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver mais ou menos ali Esperando, malucar, malucar E vai, estamos chegando, estamos chegando, vamos chegar E vai, vai, vai E vai Pulei Tô de P90, P90 P90 né P90 não é muito minha cara não, minha cara é com AK-47 P90 2 Rockets 2 Rockets 1 Rockets Coloquei um amon Pronto, chuvinho aqui Tá meio bugadaço, né Mas depois eu amarro os carinhas Hoje por enquanto Eu tô começando o vídeo pra vocês Verem Granada, granada Vou limbar Voltar, 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 né Não tem muito rápido Porque os carinhas estão acolatando Com o front Então eu tenho que ser muito rápido Muito rápido Pega, pega, pega Fica com o vaco, vaco, vaco Aqui, 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 ó Subi, subi, subi CP9 Eu vou trocar por essa Tô aqui, tô aqui Tô aqui, um bolo, um bolo Você tá louco Eita, guia Capa de uma bala aqui da minha Opa Nós vamos chegar Nós vamos Achei mais outra fatia de bolo Beleza? Mochila Uma Mochila duas, quer dizer E espera uma hora O boot moveu pra mim Vou dar meu ladinho aqui Olha o boot Que eu matei Comer um cogumelo aqui Por enquanto Por enquanto Não tem mais nem outro Nem mais ruim Nem mais nenhum Deixa eu ir Ih, o pai Alguém que tá dando Viada acolá Deve ser um viada acolá O bolo de uba Aquele viado Ai, diabo, caralho Ah, me livrei Deixa eu dar uma volta aqui Oba Olha o que eu achei Vou tebrar Vou tebrar Olha o que eu achei Entrar aqui Neste beco Deixa eu ver Deixa eu ver Nada de bom Preciso de um De um bom Um bom colete Pelo menos Vamos coletar Prova de balas Deixa eu dar uma rodada Aqui Esse lá Tá parecendo Cancelar Não sei o que Pra ver Vai dar Faz todo Subir ali Se não me deu mal Olha o que Que O que A O que O que Que Tô vendo só um coisinho bem verde E pouquinho, pouquinho, pouquinho Precisa dar uma parede de ar soft Ele se fudiu Ah, tem um viado acolá Acho que tem um viado acolá Vou pegar essa coisinha aqui amarela Precisa Deixa eu vir correndo aqui Deixa eu ver de bom Nada Vou ver se eu acho um carrinho pra me virar Esse carrinho agora E agora Corre que a janela sai atrás Corre, corre É bom correr Se não eu morro Corre Bora ver, né Se eu dou um boiá Boiá agora Agora, boiá Assunto seu boiá Corre 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 Obrigado. 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 Obrigado.